Gostaríamos de aproveitar este momento para parabenizar o município de Trajano de Moraes, no estado do Rio de Janeiro, que hoje completou 127 anos de emancipação política. Aquele belo município, com uma região de muitas cachoeiras, de natureza, do turismo muito promissor para aquela região. Parabenizar aqui o prefeito Rodrigo, o vice-prefeito Jorge, todos os vereadores, secretários daquela cidade, em especial lá no distrito de Maria Mendonça, onde temos grandes amigos, o vereador Daniel, o Romualdo e tantas outras pessoas deste belo município, que hoje completa 127 anos. E queremos aqui, como bancada do Democrata, direto de Brasília, enviar o abraço e os parabéns a todos os munícipes de Trajano de Moraes.